Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os números da LPS Brasil, consultoria de imóveis, referentes a 31 de 12, 2023, 4T23. Vamos ver aí a performance da empresa. Vamos começar aqui pela base anual comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, a DRE resumida e outros detalhes. Vamos lá. Do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 1,9% de 49.442 para 48.492, um recuo de 949 mil. Resultado bruto subiu 5,5%, resultado operacional cresceu 208%, EBITDA subiu 92,5%, resultado antes dos tributos passou de um prejuízo aqui de menos 372 mil para um resultado positivo aqui, um lucro de 1.730, variação de 2.102. E o prejuízo aqui no 4T22 de menos 4.171 passou para um prejuízo de menos 3.602, uma queda de 13,6% ou 569 mil na redução do prejuízo. Margem bruta subiu 6,06 pontos percentuais, margem operacional cresceu 11,96 pp, margem EBITDA subiu 13,37 pp e a margem líquida passou de menos 8,44% para menos 7,43%, uma melhora de 1,01 pp. Margem bruta aqui, muito boa, hein? Bom, aqui tivemos queda de receita, o que não é muito favorável aí para o valor das ações e aqui tivemos prejuízo, né? Vamos ver aqui do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 8,3% de 44.767 para 48.492, um ganho de 3.725, lucro bruto subiu 9,6%, resultado operacional caiu 34,8%, EBITDA caiu 22,5%, resultado antes dos tributos caiu 93,1% e o lucro do período aqui, 3T23, 17.785 passou para um prejuízo de menos 3.602, variação de menos 21.387, margem bruta subiu 1,03 pontos percentuais de 84,76% para 85,79%, margem operacional caiu 11,61 pp, margem EBITDA recuou 10,85 pp e a margem líquida caiu 47,16 pontos percentuais de 39,73% para menos 7,43%. Então aqui, nós vemos aqui do 4T22 para o 4T23, nós tivemos aqui um resultado antes dos tributos negativo em função de maiores despesas financeiras, vamos ver aqui alguns detalhes para ficar mais simples, ó. Então estamos aqui, ó, 4T22, resultado bruto ok, 39.421 e fechamos com um resultado operacional positivo, ok? 2.762 e um resultado financeiro negativo, despesas financeiras menos 3.134 mil, com isso o resultado antes dos tributos fechou aqui negativo, ok? Resultado operacional, adiciono aqui despesas financeiras, ficou menos 372 mil. Adicionando imposto de renda, contribuição social, fechamos aqui com o lucro do período, prejuízo menos 1.337, atribuído aos sócios de menos 4.171. Aqui no 3T23 para o 4T23, vemos aqui, resultado bruto aqui, maior no 4T23, ok? 37.946 para 41.603. E aí colocamos aqui, despesas, vendas gerais, administrativas subiram aqui no 4T23, normal aí, 4T pode realmente ter mais despesas. E aqui fechamos com o resultado operacional de 13.053, 3T23 para 8.506 no 4T23, principalmente aqui em função do aumento das despesas, ok? Então aqui tivemos um resultado antes dos tributos de 24.959, 3T23 para 1.730, porque no 3T23 tivemos receitas financeiras aqui, resultado financeiro líquido positivo, ok? E aqui no 4T23, despesas financeiras, menos 6.776. Adiciono aqui imposto de renda, contribuição social, 3T23 menos 5.159, 4T23 menos 2.029. Fechamos aqui, 3T23 com lucro de 19.800, contra menos 298 mil aqui de prejuízo 4T23 e atribuído aos sócios de 17.785 para um prejuízo de menos 3.602, ok? Vamos ver então aqui outros números aqui, 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022. De 2022 para 2023, a receita caiu 6,6% de 194.985 para 182.150, uma queda de 12.832, uma queda de 12.832. Resultado bruto aqui, lucro bruto caiu 2%, resultado operacional subiu 42%, EBITDA subiu 31,2% e o lucro subiu 96,4%. A margem bruta passou de 80,6% para 84,54%, variação de 3,94 pontos percentuais, margem muito boa aqui. Margem operacional subiu 8,1 pp, margem EBITDA cresceu 9,52 pp e a margem líquida subiu 6,76 pontos percentuais mais de 6,13% para 12,9%. Vamos ver na DRE resumida aí, detalhes, por que que a receita caiu e o lucro subiu, ok? Porque queda de receita aí nunca é favorável para as ações. Mesmo aí com o lucro subindo, queda de receita não é um ponto muito favorável aí, positivo. Vamos ver alguns indicadores aqui então. Lucro por ação, últimos 12 meses, 16 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 2 reais e 19 centavos. Pele, últimos 12 meses, 13,76. Vai estar um pouquinho elevado o Pele aqui, ok? Um Pele aí elevado pode comprometer o crescimento do valor das ações. Um Pele aí mais seguro para os padrões atuais da economia estaria abaixo de 10 e perto de 5, melhor ainda, hein? PSR, 1,77. PSR, ok. Vai estar um pouquinho elevado, mas tudo certo aqui. PVP, 1,53. Valor patrimonial por ação, 1,43 centavos. Ou seja, estamos pagando 53,1% a mais na ação. Estamos pagando 2,19 por uma ação que vale 1,43 de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui, 1,53 múltiplo acima de 1. A ação não está com desconto, ok? Retorno sobre o patrimônio líquido aqui está médio, 11,1%. Acima de 15% aí estaria mais interessante. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de 219.649 para 211.067. Capital social realizado não teve alteração do 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado 323.145 com dividendos de 0,9% nos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido aqui negativo no trimestre, menos 6.776. A alavancagem aqui está negativa porque está com posição de caixa aqui positiva, ok? Caixa positiva, 67.880 com o patrimônio líquido de 211.067. Então, tudo certo por aqui. Vamos ver a DRE resumida então. De 2022 para 2023, a receita caiu 6,6% de 194.985 para 182.152, um recuo de 12.832. Os custos reduziram 25,6% de menos 37.835 para menos 28.164, uma redução de 9.671. Com isso, o lucro bruto caiu 2% de 157.150 para 153.988, uma queda de 3.161. Despesas, vendas gerais, administrativas recuaram 11,6% de menos 130.409 para menos 115.245, um recuo de 15.164 de queda nas despesas. Muito bom. Outras despesas ou receitas operacionais passaram aqui em 2022, despesas de menos 1.607 para receitas de 225.000, variação de 1.832. Equivalência patrimonial teve uma baixa aqui de menos 1.087, passou de 5.253 para 4.166, uma queda de 20,7%. Com isso tudo aí, o resultado operacional subiu 42% de 30.387 para 43.134, um ganho de 12.747. Resultado financeiro líquido passou de 11.669 para 5.120, uma queda de 56,1%, ao menos 6.549 de receitas financeiras. Então aqui já observamos que o resultado antes dos tributos está com um ganho de 14,7%, ok? De 42.056 para 48.254, um ganho de 6.198. Então aqui, parte operacional, tudo certinho, né? Ela conseguiu aí reduzir os custos, conseguiu também reduzir despesas aqui e fechar com um resultado operacional maior, mesmo com a queda da receita. Adicionando imposto de renda, contribuição social, passou aqui de menos 15.043 para menos 12.978, variação de 2.065, fechou 2022 com lucro de 27.013 para 35.276, 2023. Um ganho de 30,6% ou 8.263, atribuído aos sócios de 11.961 para 23.490, um ganho de 96,4% ou 11.529. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 2,42 com base na cotação R$ 2,19, uma queda de R$ 0,23 ou menos 9,5%. Um ano antes, elas valiam R$ 1,53 com base na cotação R$ 2,19, um ganho de R$ 0,66 ou 43,1%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 1,80, fecharam o ano valendo R$ 2,52, um ganho de R$ 0,72 ou 40% a mais. Então aqui observamos que ela acumula alta de 43,1% de um ano para cá, ok? Observando aqui em contraste com os números, a receita em 2022 para 2023 caiu 6,6%, resultado bruto caiu 2%, resultado operacional subiu 42%, resultado antes dos tributos subiu 14,7%, acho muito importante este número aqui. E o lucro do período subiu 30,6%, atribuído aos sócios 96,4%, ok? Porém aqui novamente a receita caiu 6,6%. Vamos ver o gráfico então, vamos lá para o comecinho 2023, vamos lá, vamos ver um pouquinho mais além ali também. Porém aqui ó, dia 2 de janeiro de 2023, R$ 1,80, foi corrigindo aqui até o mês 4, 5. E aqui, mercado antecipando que era da Selic, movimento de mercado, ela foi corrigida de novo aqui na mês 8, a história de sempre aí, né? Economia global, juros americanos, aqui o ralizinho de final de ano, né? Ela vem tentando se manter aqui nessa faixa de preço então, mas observando aqui um pouco mais longe, né? Lá antes de começar a pandemia, nos R$ 10,00, hein? Tem um longo caminho ali para voltar aí, mas sempre observar aí a média, né? Porque isso aqui saiu bastante fora da média da empresa, hein? Colocaram aqui por semanas, por exemplo. Vemos que essa montanha aqui, 2018, 2019, então aqui em 2020, saiu bastante da média, hein? E mais além ali, hein? 2013, R$ 18,00, então tem um longo caminho pela frente aí. Vamos ver então aqui alguns outros números. Do 4T22 para um T23, a receita caiu 14,5% de 49.441 para 42.282. E o prejuízo de menos 4.171 virou um lucro de 4.668, margem 11%. Muito bom. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 10,2% para 46.611 e o lucro caiu 0,6% para 4.639, margem 10%. Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 4% e o lucro subiu 283%. Receita passou para 44.767 e o lucro passou para 17.785. Já observamos alguns detalhes também do 3T23. E aqui já observamos 4T23. Vamos ver aqui os semestres. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 4,9% de 88.893 para 93.259. E o lucro de 9.307 para 14.183, um ganho de 52,4%. Variação boa aqui do 1S2023 para 2S2023. Do 2S2022 para 2S2023, a receita caiu de 101.985 para 93.259. E passou de um prejuízo aqui de menos 3.745 para um lucro de 14.183. Margem de menos 3.7% para 15.2%. E aqui do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 92.999 para 88.893. E o lucro de 15.706 para 9.307. Margem de 16.9% para 10.5%. Vamos ver aqui então os anos agora. 2021, 2022. De 2021 para 2022, a receita caiu 12,4% de 222.612 para 194.984. E o lucro caiu de 43.786 para 11.961. Margem de 19,7% para 6,1%. E aqui já observamos 2022 para 2023, que era de receita, lucro aqui atribuído aos sócios, subiu. E a margem subiu também, porém, observando aqui o gráfico, né? Um pouquinho aí do passado, aqui para o presente. Então a empresa sofreu alguns baques aí, né? Vendo aqui lá, 2013 aqui para frente, até 2016, 2015 aqui, 16. Ela foi sofrendo bastante, hein? Daqui a 2020, observamos os números aqui. Ela teve alguns bons números aqui em 2021. Porém, aí começou a aumentar a taxa de juros, tudo mais aí. Problemas, né? Da pandemia. Então a empresa saiu aí de prejuízos, conseguiu se recuperar aí, trazer lucros, né? Porém, sempre olho nos indicadores, né? Olho nos números, olho nos indicadores também. Não somente se deu lucro ou se não deu. Porque é sempre importante saber se o valor da ação que nós estamos pagando está de acordo aí com uma certa média do mercado, né? É isso que eu tenho prazer em relação à LPS. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos. Até a próxima. Tchau.